Eu tenho que sair daqui de qualquer jeito! Daí está você, coleguinha! Vamos brincar pra sempre! Oi, eu sou a Dora! Posso te... Ai, tu tá fedendo? Tem que tomar um banho, viu? Fica longe de mim! Agora eu tenho que descobrir onde é que eu tô! Eu sinto que estamos nos envolvendo profundamente! Eu não cheguei até aqui pra virar almoço! Eu tenho que achar meu filho, Menno! Você tá falando do peixinho, Menno? Eu conheço esse cara, somos melhores amigos, sabia? Ei, peraí! Eu sinto muito, meu irmão, mas sua amiga teve que ficar lá! Nem te conto! Oi, eu sou a Dora! Posso te ajudar? Vamos nessa! Vou te levar pro meu filho! Ei, Bob Quadrado! Onde é que tá o Menno? O pai tá aqui, atrás dele! Parece que ele ficou entediado e acabou indo embora! Não gostou muito da diversão aqui! Foi mal aí, galera! Vou levar vocês de volta pro mar!